Uma campanha de desvalorização do servidor público, como se o servidor público fosse o grande vilão desse país, que na verdade não é. Você imagina um estado como o nosso, por exemplo, França, com tantas desigualdades? É justamente o servidor público. Ele é o mecanismo mais eficaz para diminuir essas desigualdades. Uma cidade com um milhão de habitantes, onde só 10% da população tem saúde privada, tem plano de saúde. E essas outras 900 mil pessoas, quem vai atender? Quem vai dar conta de atender as demandas de saúde dessas pessoas? É o servidor público quem vai dar conta de atender as milhares de crianças onde os pais não podem pagar uma escola privada. Agora criou-se a ideia do servidor público daquele grande marajá, do magnata, que muitas vezes se vê no judiciário, no executivo, no ministério público. E essa não é a realidade, não é a regra. Existe esse tipo de servidor, existe em França, mas não é a regra. A regra do servidor público é aquele que trabalha muito e ganha pouco. É o enfermeiro que está no posto de saúde, o agente de saúde, o policial que está arriscando sua vida para proteger a sociedade. Essa é a regra do servidor público. E esse servidor público precisa ser valorizado. Existe o mau servidor público? Existe sim, como existe o mau trabalhador da iniciativa privada. O ruim existe em toda parte. É verdade. Nós temos que valorizar os bons, que é a maioria.